Fala pessoal do canal, sou o pendrive. Aconteceu isso? Então eu vou ensinar pra vocês como recuperar ele, tá pessoal? Ó, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui, vai pôr aqui ó, CMD, vai entrar no próprio comando como administrador, tá pessoal? E vamos fazer os seguintes passos, tá? A gente vai escrever aqui ó, disk, espaço, parte, Disque parte tudo junto, disque parte, tá? Aí você vai escrever, list, espaço, disc, vai selecionar o disco 1, que é o disco 1, tá? O 0, é o HD do PC, tá? Por sinal, o pendrive aqui, aconteceu isso, eu acabei selecionando sem querer pra limpar o disco 1 e eu limpei tudo, os dados, tá? Aí que você selecionou isso aí, vamos dar um Select, Disque 1, espaço 1, que é o pendrive. Vamos dar uma limpeza nele, tá? Clean. E agora a gente vai criar a partição e formatar ele, tá? Tá dando o Clean. Beleza, ó, já foi limpo. Agora a gente vai escrever o seguinte ó, Create Partition, tá? Espaço, primary, dá Enter, criou a partição, tá? Agora a gente vai pôr, format, espaço, FS, igual, FAT32, espaço, Quick, dá Enter. Ó, ele vai formatar, ó, ele vai formatar, a gente vai dar um Concluir, ó, formatou. Dá um Exit. E o pendrive vai tá funcionando, vou mostrar agora pra vocês. Tá? Olha lá, ó. Funcionando. Espero que tenham gostado dessa dica e até uma próxima videoaula. Tchau, 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 tchau